E aí mano, beleza? Aqui é o Deni trazendo mais um vídeo pro canal. Porra rapaziada, deixa o seu like e se inscreva no canal. Mano, vamos jogar um free-firezinho aqui, né? Bora! Porque tá ligado que eu tô alguns dias aí sem... Como é que eu posso dizer? Sem gravar pro canal. Então vamos fazer mais um videozinho de free-fire aí. Hora do show, porra! Ah não, é? E caso tiver algum bug aí no áudio, é porque o microfone aqui fica batendo aqui no canto. Ah, bom! Mas é isso, eu tô jogando aqui com o meu parceiro Lidio, tá ligado? É, o famoso Lidio, o Lima ali, tá ligado? Que é Lidio Lima, tá ligado? Que é de referência? Lidio foi nada! É isso aí rapaziada, se puderem deixa o like aí, compartilha esse vídeo aqui pra ajudar, beleza? Beleza, Lidio, beleza. Beleza, isso aí eu tô vendo que eu tô com o radar, meu parceiro. Enfim, hoje eu não posso passar a calma pra ele porque eu tô gravando, tá ligado? O microfone só funciona pra uma coisa, deu pra vocês entenderem, né? Bom, eu tô gravando o duo, velho, porque eu sou muito ruim na solo, tá ligado? Vou lutar esse lado aqui, só pra gente não papar todo o lute dos dois. Mas enfim, eu tô gravando o duo, velho, porque eu sou muito ruim na solo, tá ligado? Aí eu, pô, vou ter que jogar a duo aqui, porque senão vai dar ruim, tá ligado? Só pra dar atenção no conteúdozinho legal pra vocês. Eu espero que vocês gostem, compartilhem, deixem o like e é nóis. Bom, então aqui deve ter cara lá direito, como ele falou. Cara na frente provavelmente deve não, mas vamos naquela hipótese estranha que pode ter. Eu pede a feijê-lo naqueles piques, naqueles modelos. Pega um capa 2 aqui. Tem P40, vou marcar pra ele. Não posso passar a cal, tropa? Vai ficar um pouco complicado, tá ligado, né? Vou marcar aqui a P40 e vou marcar o gelo ainda, ó. Só pra ele ver o gelinho aqui também, ó. Só pra ele ver aquele gelinho insano naqueles piques, naqueles modelos, Minecraft. Olha lá, tô vendo ninguém não. Falei olá, mas não tem ninguém não. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fique tranquilo. Beleza, vai lá, meu crio. Tem coisa 2 aqui. Beleza, ele vai passar a cal de vez em quando. Quando tiver cara, ele vê, ele vai me falar, tá ligado? Então, não sei, só eu não... Só espero que você não fique bravo aí por conta da voz feia dele. Mas é tão tranquilo, tropa. Beleza, então eu fiquei sumido aí porque tava muito barulho aqui em casa, tropa. Aí não tava dando pra gravar, tá ligado? Mas agora dá pra gravar, tá suave. Tá suave, voltei pra gravação de novo. Se der certo esse vídeo aqui, eu posso tá gravando um segundo aí, terceiro, não sei. Depende aqui da minha memória de celular, porque vocês tão ligados no meu celular? Vai, é ruim. Não suave ainda trava. Mas é isso, pegar aqui mais um gelo. Esse gelo aqui eu vou pegar, porque ele tá com um... Agora eu pego pra ficar com dois, né? Porque mais um é igual a três. Acertou. Você não me falha a cabeça, né? Vai, é isso aí. Bom, troca esse aqui do lugar, porque 4x a gente tá aqui na mira principal. Por um segundo eu achei que tinha cara perto, mas não tem. Vou marcar 2x aqui pra ele, só pra ficar naqueles piques naqueles modelos. Beleza, eu marquei 2x. Se ele quiser pegar ele, pega, que eu não sou empregado dele. Não, nada a ver, irmão. Não tem cara... A gente tá meio campeirando, velho, porque ele tá a Dima, tá ligado? Se fosse só eu aqui, nós estaríamos ruchadão. Mas como é que tá eu e ele, vamos respeitar a patente do moleque, né, velho? Então é isso aí, trocinha. Tô meio pobre de equipamento, velho. Eu peguei essa aqui, não foi não, mas pegou agora, eu acho. É, pegou. Enfim, tomei pobre de equipamento aqui. Boca 3, até que comecei a achar uma coisinha mais interessante. Vamos tentar dar aquela segurada, que vocês estão ligados, que os caras que querem pegar um Dima, três, uns quatro, tá ligado? Enfim, ele tá fazendo tudo que eu não quero, tá ligado? Mas é isso, vamos respeitar aí a patente do cara, que ele tá gravando com nós aí, tá ligado? Mais um Jelovski. Vou tentar narrar o máximo que eu puder, mesmo que o vídeo fique grande. Dessa vez vai ser assim. Dessa vez vai ser assim. Pega essa merda desse upador aí e salça mais um gelo aqui, não vou pegar. Marcar pra ele. Tô com três já, suave. Meu pet ainda faz gelo, detalhe, né? Ó, tem um cara pra cá. Já vi cara aqui, hein? Eu acho que é bom nós dar uma recuada, não sei, nos piros glades, nos piros glides. Os caras vão sair aqui na nossa bota, ó. Beleza, mano. Deu uma recuada pra gente, só pra me pegar o bizuzinho dele, velho. Caso eles virem aí, ó. Tomei o primeiro. Deu um pouquinho de ruim aqui. Fiquei quieto, tropa, que vocês tão ligado, né? Então, vamos. Matei. Nem clicou agora. Falei, tropa. Sou melhor no duo, velho. No duo eu sou melhor, mas solo eu sou... Sou um cocôzinho, tropa. Zero mesmo. Vocês deu pra notar, né, velho? Fiquei bem quietão, velho. Porque vocês tão ligado que exige muita concentração de quem é ruim, tá ligado? Coração que tá aqui não para de bater. Ainda bem, nesse motivo que eu estou vivo. Mas vocês entenderam a referência. Gastei muito gelo porque eu tô meio precavido agora, velho. Eu poderia não ter gastado tudo, mas... Os caras jogaram bem, jogaram muito bem, velho. Porque quando eu joguei a granada, ele se trancou, velho. Trancou, o amigo salvou. Aí lá o que salvou, o amigo parece que foi mais pra trás, velho. E o outro ficou mais avançado, você tá ligado naqueles picos. Perei que meu amigo aqui tá só o pó. E ele é meio boot. Beleza. Não precisa nem usar o kit, mas é isso aí, tranquilo. Dez balaninhas aqui na pistolinha de cura. Eu usava a pistolinha de cura na que tava ruxando. Cês tão ligado naqueles piques, velho. Só que aconteceu que os caras foram muito inteligentes, tá ligado? Já foram mais que ruxando, tá ligado? Os caras vinha eram doidos, mano. Nossa, solutei errado. Beleza, pega o gelo agora. Agora o gelo. Beleza. Então, a gente tá full. Dois gelinhos aqui, já tá suave de novo. Capacete e colete já tá tudo de boa. Viu, rapaziada? Tá sem bala de AR. Beleza, agora só tô com 100. Mano, dei um pré-fire incrível no cara, mano. Quem viu, viu, tropa. Foi bem da hora, foi bem interessante, foi bem legal e bonito. Beleza, acho que o vídeo vai dar bom, tropa. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem aí. E não estejam ouvindo essa merda aí, nesse... Nessa cala aí, nesse barulho esquisito. Mas é isso, tropa. Espero que vocês gostem desse vídeo mesmo, beleza? Se caso vocês entenderem aí que eu sou ruim, vocês digita 1. Mas eu sou ruim mesmo, tropinha. Não sou ruim. Não sou tão bom, não. É verdade. Não sou ruim, mas também deveria ser melhor, né? Mas eu tô continuando do mesmo jeito. Você não foi nada? Enfim, eu não tô treinando, tropa. O foda é isso também. E eu só sou ruim mais na solo, tá ligado? Na duco eu consigo fazer alguma coisa. Meu amigo tá gemendo aqui, mãe. Isso aí não, hein? Tô meio estranho, né? Ó, bala de AR aqui. É mesmo? O ruim é jogar sem falar, velho. Na moral, velho. Tem bala de AR aqui. Mas ele tá cheio, velho. Tô muito cheio de vida, tá ligado? Tô com 10 de vida. Não, não é possível. Vou jogar um kit aqui pra ele. Tô com muita vida, velho. Na moral. Fora os inalador, mano. Mas é isso. A gente já tá suavão, hein? Ele não vai pegar, não. Acho que ele tá cheio também, velho. Só um palpite. Nossa, esse negócio de água aqui é muito chato, velho. Beleza. Passei meia hora aqui, mas eu consegui ultrapassar do outro lado. Nesse final aqui, a gente vai ver se dá um bui aí. Matamos só um aqui, só um aqui, só um aqui. Não vai ser uma coisa muito cheia de kill. Mas é o que o nosso parceiro aqui, você tá ligado, né? Já vou fazer a boa pra ele aqui, velho. Vai ganhar um pontozinho extra aí. Mas é isso, tropa. O duo é bem fácil jogar no duo. Se você estiver entrosado, não precisa nem ser tão bom, tá ligado? Só precisa ser um pouco entrosado, passar a calma, tá ligado? O cara tá ali. Não avançar, se eu não tiver certeza, tá ligado? Que vai dar tudo certo. O que aconteceu ali? Ali eu meio que avancei, mas não avançando, tá ligado? Eu não avancei pros dois lá, tá ligado? Só avanço nos dois, o time derrubado. E poderia ter finalizado. Fiquei meio que aberto, tá ligado? Voltei pro meu gelinho quando deu ruim, vocês viram lá. Não tentei ragear o cara, porque podia ter dois. Então, eu dei aquela afastada só de quebrada mesmo, tá ligado? Só pra dar aquela... Aquele grande final ali pra gente se salvar. Então, acabou que eu poderia até muito bem continuar atirando, mas fiquei com medo dele cagar a capa, mano. Se cagar a capa, já era, tá ligado? Eu achei melhor dar uma voltada mesmo. Porque eu já tava, tá ligado? Crendo que não ia dar certo. Voltei. Se eu tivesse de dois, eu podia ter derrubado os dois, né? Como eu não tava, mano. Porque eu sou melhor... Jogo mais de dois, tá ligado? Aí, como eu não consegui pegar nenhum capa, eu vou voltar pra garantir que eu não vou cair. Porque, gente, não caia. Tenta não cair, porque assim vai ser muito mais difícil pra você conseguir tá dando um boiá, tá ligado? Então, tentem não cair. Fica naquele pique, tá ligado? Fica todo mundo em pé, porque é muito bom. Mesmo que fique meado nos cantos filhando, mas tá tranquilo, dá os dois em pé. Aí, enquanto um cai, você já tá full de vida de novo e já pode tá ajudando o seu parceiro. Nossa, tem muita mina ali, ó. Nossa, tem muita mina ali, ó. Olha o que é que de mina, velho. Vamos aqui nesse dropzitor aqui. Tô vendo, já vi o cara ali. Beleza, meu parceiro. Deixa eu só ver se ele vai lutear pra ele tomar o famoso. Peraí, deixa eu só avançar um pouquinho. Ih, luteou rápido, luteou rápido. Luteou rápido. E aí, pega a posição pra tirar um pouquinho dele, velho. Mas acabou que ele foi muito rápido. É, pegar um burro não sei se é uma boa ideia, velho. Eu não sou muito visionário de partida, não. Mas vamos tentar subir aqui. Bora subir, vamos subir, mano. Vamos ver no que vai dar aqui. Depende da safe também, mano. Essa é a verdade. Se a safe cagar um pouco... É, pode crer, mano. Beleza, tô descendo. Onde é que eles estão, mais ou menos? Não tô vendo, não. Pegar aqui mais um pouco pra cima. Pode ser que não vá lá, mas vai. Foi. Foi, mas não matou ninguém, não. Beleza, deitou um, tá suado. Já vi o outro. Tem um ali, ó. Menos de pixel que eu puder aqui, pode ser que ele veja negativo. Não veja negativo, eu acho. Já sei meu gelo de tudo ali, tropa, mas tá ligado, né? Vamos dar umas recuadinhas aqui, porque não vale a pena trocar com aquele cara do morro, não, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui de cima, naquela parte, dessa partezinha aqui. Beleza, não tô vendo ninguém. Ó lá, tem cara lá no... Tá pegando o morro, velho. Escapa. Opa, era pra ter caído, caiu. Boa cria, isso, velho. É isso, velho. Ó a cara desse negativo ali, ó. Beleza, o da árvore foi esperto. Deixa eu passar pra esse lado aqui. Ih, tem cara em cima. Olha o cara aqui, ó. Como é que ele tá? É, isso aí eu vi, mano. Beleza. Beleza, acho que a nossa posição tá boa aqui ainda. Vou tentar bugar um pixel. Eu não posso bugar demais não, senão ele some. Beleza, vamos pegar safe aqui, velho. Vamos pegar safe. Batei panela aqui só pra ele ver, pra gente descer um pouquinho, velho. Porque se caso fechar safe lá, a gente não pode descer tanto de bocão, velho. E as últimas safes são bem mais rápidas, tá ligado? Então, vamos dar uma descida aqui. Ó o cara lá no aberto. Marquei no mapa lá pra ele. Escapa, deitei, matei. Opa! Matei mais um, trova. Velho, eu falei, mano. Na moral, velho. Na moral, doido. Eu sou muito melhor jogando duo, mano. Solo eu sou muito ruim. A gente tem que lutear aquele menino lá, velho. Já matei três riozinhos aí, mano. Não consigo jogar solo, velho. Tenho que treinar pra jogar solo, mano. No suporte aqui eu sou muito bom. Só capa, velho. Onde é que ele tá, mano? Nossa, ele me bugou com o gelo dele, velho. Deitar a casa... Ó lá, tô vendo. Ih, sumiu. 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 Mas ele tá pra ali pra baixo, velho. Lá, ó. Se ele ficar muito tempo, ele cai. Se eu ver ele, eu consigo derrubar, velho. Ó, vamos subir, vamos subir. Já vim de vida. Encosta, filho. Não deu. Só eu, só eu, mano. Tem mais cara, velho. Só não vai dar, não. Não deu, tropa. É muito cara. Mas é isso, velho. Eu tentei subir pra pegar a posição, tá ligado? Não sei se valia a pena ficar ali, mas... Eu acho que seria legal ter ficado por ali, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Acho que foi uma boa partida, tá ligado? Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo, que é muito importante. Vou ajudar aqui o canal, beleza? Então é isso aí. E em breve, que possível, que eu puder, que eu for gravar, já trago o vídeo novo no canal, beleza? Então compartilha aí, me segue nas redes sociais, tudo na descrição. Valeu, é nóis, fui. E até o próximo vídeo, claro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho